Canal Prédio CFC no Youtube, quero falar sobre Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras e o início do seu trabalho com o elenco palmeirense. Lembrando que o Luxemburgo está trabalhando no Palmeiras depois de 93, 94 foi a primeira vez, 96 a segunda, aí tivemos 2002 a terceira e 2008, 2009 a quarta vez. Então o Luxemburgo está trabalhando pela quinta vez no Palmeiras, um treinador que pelo seu currículo e pela sua experiência dispensa comentários. Agora, para quem pensou no Jorge Sampaoli no final do ano e terminou com o Luxemburgo, não deixou de ser uma surpresa, pelo menos para mim, pela tentativa de mudar a maneira como o Palmeiras vem tratando a sua forma de jogar para voltar a mais do mesmo. É isso que eu interpreto pelo que disse o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Agora, o Luxemburgo pode dar certo no Palmeiras na sua quinta passagem? Claro que pode, ainda mais com o time que ele tem. O Palmeiras se desfez aí de alguns jogadores, deu uma enxugada no elenco, diminuindo a folha salarial e trazendo jogadores da base para a composição do seu grupo principal. Agora, quando a bola começar a rolar, que a gente vai ver como que os jogadores estarão adaptados ao estilo de jogo do técnico Wanderley do Luxemburgo. Já deu para notar aí que, nesse início de trabalho, o treinador foi elogiado pelos atletas. Ficaria surpresa se ele fosse criticado, é verdade. Mas ele foi elogiado dizendo que os treinamentos são muito modernos, que o Felipe Melo e o Dudu elogiaram muito o treinador, que estão gostando do que estão vendo e que o Felipe Melo se colocou à disposição para jogar na defesa, que eu acho que vai ser uma ideia muito boa do Wanderley do Luxemburgo, no caso do Felipe Melo atuar como zagueiro, com bom posicionamento, boa saída de bola e uma impulsão realmente muito grande, com tempo de bola também excelente. Só tem que cuidar para não fazer muitos pênaltis, muitas faltas dentro da área pela força que o Felipe Melo emprega nas suas divididas. Mas é uma boa ideia do Luxemburgo. Teve o treinamento na caixa de areia também, do preparador físico Antônio Melo. Eu não sou preparador físico, mas em 2020, você ver um trabalho de pré-temporada com os jogadores trabalhando na caixa de areia, não deixou de ser uma surpresa. O Melo explicou que ele adota isso desde que ele começou a carreira. É uma filosofia de trabalho que ele tente, que é forte para que os seus jogadores, seus comandados tenham uma preparação física ideal. Vamos ver, vamos ver com a bola rolando. Antes da bola rolar, a gente só fica, é claro, em cima de conjunturas. Quando a bola rolar, a gente vai poder avaliar. Porque com o time que o Palmeiras ainda tem e ainda mantém, por exemplo, o Palmeiras sendo que entrar em campo agora, o Everton, o Marcos Rocha. Aí você pode botar Gomes, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, por que não? Aí tem Matheus Fernandes, Felipe Melo, ainda tem o Bruno Henrique, mais o próprio Zé Rafael. O Scarpa que perdeu espaço, mas ainda continua. Ainda tem também o Rafael Veiga que permaneceu. Lucas Lima que não vem jogando bem, mas fica. É um jogador que, quem sabe, retoma o seu futebol. Aí tem Dudu, Luiz Adriano, o próprio William Bigode. E aí a molecada, né? O Gabriel Verón, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula. São jogadores que podem acrescentar. Quer dizer, em termos de elenco, o Palmeiras ainda se manteve numa zona absolutamente normal. E se vai contratar, provavelmente vai contratar pontualmente. Só caras que cheguem para jogar. Caras prontos para atuar. Em cima disso, desse vídeo que eu estou colocando a respeito do Palmeiras, vamos aguardar a bola rolando para que a gente faça uma avaliação do trabalho de Vanderlei e Luxemburgo. Trabalho dele no Vasco. Ah, fez um bom trabalho no Vasco. Calma. Manteve o Vasco na primeira divisão. Isso é muito pouco para o Vasco. Ele fez isso, chegou aos 45 pontos e o Vasco permaneceu. Mas o trabalho dele, na minha opinião, foi um trabalho absolutamente comum e normal, mesmo numa situação inferior à qual ele está encontrando agora no Palmeiras. Na parte técnica e também na parte estrutural. Vamos aguardar então, mas me parece que o ano do Palmeiras começa também com uma certa cobrança e uma certa pressão pelo fato do Palmeiras não ter ganho nada em 2019. Para a gente fechar esse vídeo, a informação que eu já trouxe está no meu blog no Yahoo Sports e agora eu coloco aqui também no canal. O Matheus Fernandes interessa ao Barcelona. Eu acho ele um volante muito bom, tem 21 anos, só fez 12 jogos pelo Palmeiras, marcou um gol. O que acontece? O Barcelona ofereceu 6 milhões de euros pelos 75% dos direitos econômicos que o Palmeiras tem do atleta. O Palmeiras pagou 3 milhões e meio de euros no início de 2019. O Palmeiras recusou essa primeira oferta, eu acho que fez bem. O Palmeiras quer 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, hoje 45 milhões e 200 mil reais para negociar o Matheus Fernandes com o Barcelona. Óbvio que quando o Barcelona chega na parada para contratar alguém, o jogador se valoriza bastante. Claro que o Matheus Fernandes quer ir, mas o Palmeiras tem contrato até 2023 com o jogador e quer 10 milhões de euros para liberar o Matheus Fernandes. Está certo? É aí um bate-papo nosso aqui sobre o Palmeiras, avaliando esse início de trabalho. Vamos aguardar o que vem pela frente, mas no dia 22 a bola começa a rolar e vamos ver o que o Palmeiras vai fazer. A Flórida Cup não conta, é um torneio apenas preparatório, amistoso e serve para internacionalizar a marca, como a gente costuma dizer, e para movimentar um pouco os atletas. Canal Prédio CFC do YouTube, se você gostou desse vídeo, dê like, ative o sininho também para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Vamos lá, hein? 53 mil e 300, mas eu quero muito mais. Eu quero aquela plaquinha dos 100 mil e aí eu conto com o apoio de todos vocês, divulgando para as famílias, para os amigos, para outros internautas, para outros canais também. É muito legal contar com a interatividade de todo mundo, está certo? Um grande abraço!